Neste mês, Sazon vai homenagear as nossas eternas guerreiras e ainda premiá-las com uma incrível TV LED 32 polegadas e um super micro-ondas. Para concorrer é muito fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês uma TV LED 32 polegadas e a segunda melhor foto com micro-ondas. E tem mais, todas as semanas do mês de março, a gente continua premiando você com uma cesta com itens Agenomoto. Essas daqui contêm os 11 sabores do tempero Sazon, além do azeite terrano e mais um monte de tempero para você dar aquele gosto especial na sua comida. Você já sabe, né? Sazon pode variar, pode repetir. 12 horas e 3 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Cadê o Ricardinho? Tá posto, Ricardinho? Solta essa sirene que a gente vai trazer informações para você que tem do outro lado. Minha gente, olha só, a primeira informação que a gente traz é uma fatalidade, uma tragédia. Um menino de 5 anos morreu afogado na piscina da casa dele, no Puraquecuara, zona leste da capital. Quem vai trazer os detalhes para a gente agora aqui na tela é o Fred Rocha. Fred? O menino Girliano Ramon Negreiros Ferreira Júnior, de 5 anos, foi encontrado morto na piscina de uma chácara, onde morava. A madrasta, que era quem estava com a criança na chácara, disse em depoimento que foi tomar banho e pediu para a Girliano ficar brincando, já que era uma criança obediente. No entanto, ela suspeita que o garoto tem ido para a parte externa da chácara para buscar um brinquedo que estava na piscina, ou ainda para procurar um animal de estimação que ele tinha, um gato. Ainda para a polícia, a madrasta disse que assim que saiu do banho, procurou pela criança e já a encontrou desacordada na piscina. Uma tia do garoto foi chamada às pressas e tentou reanimá-lo, mas não conseguiu. O serviço de atendimento móvel SAMU também foi acionado e levou Girliano para o pronto-socorro Platão Araújo, já sem vida. O pai do garoto estava trabalhando quando tudo aconteceu e disse à polícia que a madrasta cuidava de Girliano desde que ele tinha 4 meses de idade. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia e é investigado. Uma fatalidade, uma fatalidade, o caso vai ser investigado, mas eu quero crer, por óbvio, que se a madrasta cuidava da criança desde os 4 anos já tinha amor de mãe. Mãe não é só a que pare não, mãe é quem cuida também. 12 horas e 5 minutos, um policial militar foi baleado na noite dessa quinta-feira no Cidade de Deus, ou na norte da cidade, Durante uma abordagem, há dois adolescentes suspeitos de fazerem arrastões a ônibus na área. Os menores foram rendidos e um deles deixou cair uma arma caseira no chão que acabou disparando e atingindo a perna do policial. O policial foi identificado como Cabo Coelho e foi socorrido pelo SAMU e levado ao pronto-socorro Platão Araújo, zona leste da cidade. O estado de saúde dele é estável, graças a Deus, e ele não corre risco de morrer. Os adolescentes foram encaminhados à delegacia de atos infracionais no Alvorada, zona centro-oeste, onde serão submetidos a medidas socioeducativas. Graças a Deus que ele ainda faz uma foto ali, uma selfie, lembrei da selfie que eu fiz dentro do SAMU, quando eu tive um pitir aqui e o Ivan Nascimento me acompanhando, pronto-socorro, falou, vou fazer uma selfie. E eu lá com a cara toda, ainda ri. O policial está fazendo a selfie porque está bem, está vivo, e ele ainda virou para mim e falou, ri aí. E eu tinha acabado de acordar de desmaio e ainda fiz a foto rindo. Estava até com a cabeça machucada. E o policial está rindo por dois motivos. Primeiro que está vivo e bem, porque a gente está vendo aí que o ferimento, graças a Deus, foi suolho na canela. E segundo, porque ele parou a onda de arrastão dos menores. Os menores foram encaminhados à delegacia de atos infracionais e aí foram detidos, né? Foram apreendidos, ou melhor, e ele está aí para contar a história, graças a Deus. 12 e 6. Um mototaxista foi assassinado na noite desta quinta-feira, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A vítima levou vários golpes de faca no pescoço e morreu no local, minutos antes da chegada do serviço de pronto-atendimento. A polícia não tem pistas do assassino e policiais militares que estavam no local não quiseram dar informações sobre o homicídio. A gente vê que é um mototaxi, se eu não me engano, é um mototaxi irregular, né? Não é aquele que usa aquele coletinho e tudo, no via moto, mas está aí. Infelizmente, a gente não sabe o que aconteceu, não sabe se foi uma corrida que a pessoa não quis pagar, pegou a corrida e não quis pagar, e aí foi o garupa que acabou esfaqueando ele, né? E a gente não sabe quem era esse garupa, quem que se tinha, se essa pessoa era uma pessoa que, de repente, era um criminoso, que estava ali pegando a carona com o mototaxista. Se realmente fez a corrida, no final ele foi cobrar e ele já sabia que não tinha dinheiro e acabou matando. Infelizmente, está aí o resultado, mas a polícia vai investigar o caso. 12 e 7, Arilson Bento Andrade Brandão, de 20 anos, conhecido como Cupu, foi preso na noite de ontem por tráfico de drogas no bairro da Compensa, zona oeste da cidade, depois de denúncias anônimas. A polícia chegou até Arilson, que estava vendendo drogas no Beco Trelele. Com ele, tinham 10 trouxinhas de drogas e na casa dele foram apreendidas outras 630 trouxinhas de entorpecente, 1 kg de maconha e material para refino e embalo da droga. O rapaz foi conduzido ao 19º distrito integrado de polícia para os demais procedimentos do flagrante. Põe a foto dele aqui, olha só, olha, minha nossa senhora, é maior de idade esse menino, minha gente? É, ele só tem cara de novinho e cara de inocente, mas ele não é inocente não, porque ele desgraça a vida das famílias. Olha quantos pinos de cocaína que tem ali na mesa da mulher delegacia. Olha quanta droga tem, olha quanta droga, minha gente, 630 trouxinhas. Além de pinos de cocaína, que são esses branquinhos que você está vendo aí, balança de precisão. E minha gente, eu quero que o Ricardinho prepare a maior festa que ele tem aí. Se ele tem salva de palmas, gritos de uhul, qualquer coisa, para o pessoal que não se conforma com o tráfico de drogas, familiares e pessoas de bem, cidadãos de bem, que denunciam anonimamente quem está vendendo droga em Beco, em rua e o que quer que seja. Quero que faça agora, deixa, traga aí uma salva de palmas. O que é que está embaçado ali? Está fazendo cotoco, é? O que é que está embaçado aí? Está fazendo cotoco? Ah, está escondendo outra pessoa ali, olha. Todo bonito, fazendo pose, né? Aquelas coisas assim e tal. Traficante foi preso graças às denúncias anônimas. E é nessa hora que eu digo para você que está aí do outro lado. Você está vendo o caboclo vendendo droga na porta da tua casa? Não vai lá. Nada de ir lá e dizer, vou chamar a polícia. Não faça isso, porque eles vão ter o que perder, eles vão lá e vão matar você e vão matar a sua família. Não faça alárdio, não faça escândalo, não faça nada. Ligue 181. Você não precisa se identificar, você não precisa dizer quem é você e ninguém vai ficar sabendo que foi você que denunciou. Mas denuncie, não deixe a droga entrar na sua casa, não deixe a droga entrar na sua vida e nem na sua família. Denuncie, mas não avise que vai denunciar. Porque quem é drogado, quem é traficante, quem é esse pessoal sujo, vai lá e vai acabar com você e acabar com a sua família. Não conta para ninguém, só conta para a polícia. 12 e 10. Uma ação conjunta dos servidores da Secretaria Executiva Adjunta e da Secretaria de Segurança Pública chegou a dois criminosos. Dois criminosos. E com eles, apreenderam 60 quilos de drogas lá na zona norte da cidade. É um trabalho que não tem preço. Porque essa droga toda deixou de ir para as famílias, deixou de ir para a casa das pessoas, deixou de destruir jovens e crianças. Eles foram presos em flagrante. 60 quilos de drogas serão incinerados, junto com os outros 50 de ontem. Lembra que eu trouxe para vocês ontem os outros 50? Vamos acompanhar aqui a reportagem na tela. A dupla era investigada pela polícia havia duas semanas. Michael Douglas foi preso em flagrante na Avenida Chico Mendes, no Terra Nova, zona norte de Manaus. Com ele foi encontrado um pacote de cocaína. O outro comparsa, Robson Maximino, foi preso na casa dele, também no mesmo bairro. E lá foi encontrado o restante do material, 60 quilos de drogas. Abordamos inicialmente o Michael Douglas, em virtude do carro ter saído em disparada. E verificamos que na caixa havia entorpecente. O Michael Douglas confirmou que havia adquirido essa droga de Robson e nós voltamos para a residência dele. Quando da chegada do Robson, nós o questionamos a respeito do depósito da droga em sua casa. Ele confirmou. E ao entrarmos em um dos quartos da casa, verificamos que existia aproximadamente 60 quilos de entorpecente entre skunk e cocaína. A droga foi avaliada em quase meio milhão de reais. Essa foi a segunda grande apreensão só nesta semana. Essas drogas estão vindo muito pelo rio Solimões, normalmente de Maranhão, normalmente de Japurá. Então é um trabalho muito demorado, mas com um grande resultado. As drogas sempre são em grande quantidade que são apreendidas. Michael Douglas já havia sido preso por homicídio, mas estava solto desde fevereiro. Já Robson foi a primeira vez que teve passagem pela polícia. A dupla vai responder por tráfico de drogas e a associação ao tráfico. Robson, você vai sentir agora o drama. Não, esse aqui é o do mal. Esse Robson aqui é o Robson do mal. O que eu tenho lá em casa é o Robson do bem. Esse aqui é o do mal e ele vai sentir agora o que é ser traficante. Ih, a casa caiu. Ele vai ser preso, vai lá para o compage, se defender da briga de facções que tem dentro do compage. Aí o Robson vai ter um tempo para poder refletir a vida dele e dizer, será que eu fiz besteira? Será que essa vida vale mesmo a pena? Sei que eu devia... Porque normalmente quem entra nessa vida tem várias justificativas, né? Tem várias alegações. Por que a família está passando fome? Por que eu estou desempregada há muito tempo? Virar criminoso é a solução? Virar bandido é que é a solução? Não. Porque o que tem de gente sem emprego, passando necessidade, numa dificuldade danada, mas está ali, olha, na luta para poder sair dessa vida difícil, que é a vida de ter que ser assalariado e ninguém está virando bandido por causa disso. Mas o Robson não tinha antecedente criminal. O Robson se meteu nessa roubada, né? Se meteu nessa roubada e agora vai ser preso. Agora eu quero ver se o Robson vai ter a malícia para poder enfrentar uma cadeia. Porque pegar a cadeia não deve ser fácil, não. Pegar a cadeia não é fácil. Não, pode tirar. Tira esse helicóptero daí que não tem nada a ver com o meu Robson, não. Porque o meu Robson está lá. Meu Robson é trabalhador, meu Robson é direito. O quê? Esse Robson... Meu Robson é trabalhador, meu Robson é direito, meu Robson está na labuta. Agora esse aqui, esse aqui pegou cadeia, vai baixar a penitenciária. 12 horas e 14 minutos. Vamos mudar de assunto, né? Bora falar de coisa que também é preocupante, mas que não tem nada a ver com essa bandidagem toda desse pessoal com droga com nada. Em Manaus, uma mãe procura pela filha biológica que foi trocada na maternidade. Isso já tem mais de 30 anos e foi depois de um exame de DNA que ela descobriu que criou a filha de outro casal. Olha só que dramático. São 12 horas e 14 minutos. Quem traz para a gente a reportagem na tela é a Marquilze Pereira. Marquilze. Porto de Manaus. Aqui a movimentação é grande o dia inteiro. Foi um dos locais escolhidos pela família da dona Sandra para procurar pela filha biológica dela. Nós estamos pedindo ajuda das pessoas nos barcos para ver se eu conseguir encontrar a minha filha e a família biológica da minha outra filha, a Catine. Nos barcos que saem de Manaus, entre os passageiros, eles distribuem pofletos que contam o que aconteceu. Neles, ela diz, deu a luz a uma criança em 8 de junho de 83 na maternidade beneficente portuguesa e que em 2013 descobriu que a filha foi trocada na maternidade. A família de dona Sandra morava no interior do estado. Quando ela chegou em casa, foi dar o primeiro banho no bebê. Percebeu que na pulseirinha estava o nome dela, Sandra Lúcia, mas o sobrenome era diferente. Em vez de Vieira Naranjo, foi escrito Marapere. Então, não tinha nada a ver. Só que eu falei com a família, né? Nessa época, as pessoas pensaram que ele tinha... Geralmente, eles se enganam, né? Na hora de escrever o nome das pessoas. E ninguém deu importância. A história despertou desconfiança na família e isso fez o casamento dela acabar. Até que em 2013, ela teve condições de pagar um exame de DNA. Nós descobrimos que ela não é minha filha biológica. Fez eu, o pai e ela, e nós descobrimos que deu exclusão de pai e de mãe. Dona Sandra criou Catiene Vieira Naranjo, com muito amor, que tem ajudado na procura e também quer encontrar a mãe biológica dela. Todo mundo quer saber, né? A sua raiz, de onde vem. Até mesmo pelas crianças, né, minha filha? Eles estão curiosos, Olavo. Está curiosa para saber quem é a avó dele, a avó biológica. Ele já disse que vai ter duas avó. Catiene teve um filho, Olavo, de 11 anos, que também distribui panfletos. E Sônia com a avózinha biológica dele. Eu vou ter primos, tio, tias. Eu vou ter até minha avó biológica, né? Todas as pessoas que a família aborda reagem assim, surpresas com a história. É emocionante, né? Mas eu acho que se ela procurar, ela vai encontrar. Nessa busca, a família de Dona Sandra acabou encontrando histórias parecidas de bebês que podem ter sido trocados na maternidade beneficente portuguesa. E a campanha ganhou força na internet. O apelo é feito nas redes sociais e vários vídeos foram gravados. Estou à procura da minha filha ou filho, que eu descobri em 2013 que ele foi trocado no hospital da beneficente portuguesa de Manaus. A família de Dona Sandra chegou a procurar a beneficente portuguesa que existe há mais de 100 anos em Manaus. A maternidade está desativada. A direção informou que situações de bebês nascidos há mais de 20 anos são mais difíceis de serem investigadas, porque já não existem arquivos. O caso foi parar na polícia, um inquérito chegou a ser aberto para investigar, mas acabou arquivado. Mesmo assim, Dona Sandra, que mora hoje na Suíça, não desanima. Para saber se ela está viva, o que ela sofreu, afinal de contas ela foi gerada aqui, dentro de mim, então eu preciso saber. Você está liso? Está liso? Olha, gente, quem tem cartão Avancar nunca fica liso. Presta atenção, imagina comprar sem se preocupar com a fatura, ou melhor, realizar compras que caibam perfeitamente no seu orçamento todos os meses. Ah, e o que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. Avancar é um cartão acessível e sem burocracia que não cobra juros, pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados. Ele é prático, é seguro e está disponível para todos os funcionários públicos estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira dos seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto, renovados a cada mês, garantindo assim sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com um acúmulo de dívidas. Não fique aí só imaginando, não. Solicite o seu e conte com as vantagens do Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam o Avancar no site avancar.com.br. E fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais. Avancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. 12 horas e 19 minutos e por falar em ganhar, tem gente que ganhou agora premiado de ontem, foi a Larissa. E a Larissa estava com todo mundo em casa, mas atendeu o telefone bem devagar, porque estava com medo de errar a frase, né Larissa? Verdade. Vamos fazer de novo, vou dizer aqui, ó. Alô? Aí tu atende dizendo Carol Beauty Center, porque o lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo. Aí agora vai, alô? Carol Beauty Center, porque o lugar de Mulher Bonita tem nome e endereço certo. Mostra a vozinha dela que está ali, ó. Mostra ali a vozinha dela que veio com ela, que eu falei para trazer a família toda. Só veio a vozinha? Só veio a vozinha. Deus abençoe, né? Deus abençoe, abençoe todo mundo, abençoe logo todo mundo. Vai, abençoe todo mundo, Deus abençoe todo mundo, né? Assim, ó, amém. Como é que é o nome dela? É Mari Sildes. Dona Mari Sildes, diga assim, é Deus abençoe todo mundo. Fala, amor. A senhora também. Deus abençoe todo mundo. Que vale é que ela está falando e ela está ali quietinha, sentadinha, não tem problema. Só olhando. Só olhando. Estou só observando. Quem que vai fazer o cabelo lá? Você mesmo? É, eu mesmo. Eu estou vendo que você já está com umas luzes aqui. Deixa eu dar uma olhada. Esse cabelo lindo, volumoso, gente. Não posso pegar muito não, mas não caiu o cabelo da menina, que eu queria tanto ter o cabelo assim, forte, volumoso. Pensa que eu tomo cinco cápsulas de make-up ré todo dia. Nem pode. Mentira, eu só tomo uma, porque não pode tomar cinco não, gente. É uma de cada vez. Mas um dia meu cabelo vai ficar desse jeito. É de família, né? É, né? É da minha avó. Olha aí. Né? Cabelo forte, né? Tá aqui, ó. Vale, presente, num valor de cem reais. Quer mandar aqui e ficou em casa? Ah, ficou meu pai, minha mãe, minha irmã. Vamos mandar beijo, peixinho, coração espalho para eles. Diga os nomes, vamos lá. Um por um. Quero dar um beijo pro meu pai, José Cunha. Pro meu irmão, Ivan Vitor. E a minha mãe, Cris Lênin. Cris Lênin. Pro meu esposo também. Pro meu marido, já ia esquecendo, né? Tu já ia esquecendo. Como é o nome dele? Leonardo. Leonardo, só vou mandar um abraço. Abraço, viu, Leonardo? Pode mandar beijo. Pode mandar? Pode. Eu queria mandar também um beijo pro pessoal da minha igreja e da minha supervisão também, né? Diga o nome da supervisão. É a supervisão branca, né? Supervisão branca. Com os pastores Clamai e pastores Graciene. E pro pessoal da igreja Aminã. Com a voz Sobrais e a Vítica na rinda. Todo mundo beijado, bochecha ficou doendo, mas doendo de amor. Jamais. Isso aqui tá bom? Vamos mandar um beijo pra vó também? Vou mandar um beijo pra minha avó, linda. Ganhei beijo, ganhei beijo, ganhei beijo, ganhei beijo, tá vendo? Tá aqui, tá entregue. Carol do Centro, porque é lugar de Mulher Bonita, tem nome dele, é certo. Fica aqui comigo. Porque tu gosta de teatro? Gosto. Gosta, né? O pessoal de Deus sempre faz aquela peça. É, sempre tem teatro na nossa igreja. Sempre tem. Então tu fica aqui, vai ficar junto com a vovó também, porque daqui a pouquinho vai ter peça. O nome da peça é Herança Maldita. Não tem muito a ver com a igreja. Não, não tem nada a ver com a igreja, fica, vamos falar de novo. Herança Maldita, daqui a pouquinho aqui no palco do nosso programa da Comunidade. A gente vai, mas volta, tá aí ó, de Mercedita de la Cruz, a Herança Maldita de Mercedita de la Cruz, porque tem que falar com sotaque o nome da peça, ó. A gente vai, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Tá bom.